Emocionante carta psicografada de Marielle Franco Ajude nosso canal se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos. Tranquilize seu coração e ouça essa linda mensagem. Nunca fui de amarelar, mas quando recebi autorização para aqui estar novamente, confesso, um grande temor me atormentou. Não vim aqui para falar de tristeza ou mesmo dizer quem é o culpado do que ou quem ou quando. A justiça do homem cabe ao homem e tenho fé, hoje nos caminhos que a justiça humana vem tomando em relação ao que aconteceu. Agora, ver e rever novamente uma vida de luta, de felicidade, de tristezas, de choros e risos e acima de tudo de sobrevivência é o que eu quero. Não posso lhes falar que de início foi de fácil aceitação, foi tudo muito rápido. Em um momento eu estava no carro cansada de um dia exaustivo de discussões e num piscar de olhos, segundos, me vi deitada em um gramado verde. Meia zonza, achei que tinha tomado umas bebidas a mais. Me lembrei da minha adolescência, um sono me afogava, mas o sol era forte em meu rosto, um cheiro de rosas indescritíveis e com alguma força me levantei. Minha mãe, a senhora iria adorar uma visão única que tive. Visualizei ao longo deste gramado flores, árvores de tudo que é cor que há, algumas até pareciam brilhar. Árvores de flores roxas, rosas, púrpuras, enfim, uma maravilha. Porém, era tudo muito estranho e ao mesmo tempo lindo. A senhora, minha mãe, iria adorar, mas a confusão do momento, o cansaço me fez sentar novamente e repensar onde eu estava. Seria um sonho. Como fui parar ali? Fechei os olhos por um instante e tentei acordar pensando ainda ser um sonho. Imaginando que acordaria e contaria aquilo que havia visto, o que havia sonhado, deitei-me e uma voz disse rapidamente, Durma, meu anjo. Logo tudo se esclarecerá e no relance vi várias pessoas de branco e dormi novamente. Quando acordei, já não estava em um campo gramado e sim numa cama ainda meio zonza. Olhei ao meu redor e vi tanta coisa que não teria como explicar em letras ou palavras e rapidamente uma senhora toda de branco se aproximou como enfermeira e disse apenas, Deite-e que eu estava no hospital, que tudo estava bem e que alguém viria me explicar tudo o que havia acontecido, que havia sofrido apenas um pequeno acidente. E como vocês sabem minha família, meu gênio nunca foi de esperar. Logo quis levantar e enchê-las de perguntas e mais perguntas, Preocupada com o amor, com a minha família, com o meu pai e com todos aqueles que eu sabia que se preocuparia com o meu estado de saúde. Agitei-me, mas com a palma das mãos na minha testa, essa senhora me colocou a dormir novamente. Junto comigo, aqueles dias posteriores, vi muitos espíritos que ainda não se recuperaram, mas não posso dizer o porquê, porque ainda estou tentando entender o que se passa por aqui. Ao passar do tempo, com as devidas explicações, passo a passo estou começando a entender que eu não estava mais no planeta que tanto amei, na cidade que tanto amei, nas minhas lutas diárias que tanto amei, nem perto das pessoas que eu queria estar e não estarei por um período de tempo. Este sim foi um momento difícil, por mais leveza, preparação, não há como não amarelar quando você percebe que tudo isso não é um sonho e sim uma realidade. Pai, não se aflige, sei que hoje o senhor me compreende, sei que teria algo diferente para mim, mas veja que maravilhoso, fiquei sabendo pelos senhores que me prestam a mão, que esta carta chegará a alguém que tem o mesmo nome do senhor. Olha que incrível, que essa pessoa tem condições, que mais uma vez minhas palavras chegam ao público carioca e ao público brasileiro, como nunca chegaram. E não foi por isso que lutei. Pelas minorias. Gritando com as maiorias que julgavam a minoria, desfazendo na nossa cidade maravilhosa um povo afundado de violência, caos e escravidão. Enriquecendo engravatados com o suor de gente simples, do trabalho honesto, diário de pessoas. Malandro. Sentavam em suas salas com acondicionado e passavam férias em Dubai. Eu não poderia viver vendo isso, eu nunca estive em paz, vendo tudo isso que sofri, vendo o que vocês e meus pais sofreram e o que eu e a Anny sofremos debaixo do beijo e do agradável carinho das noites com amor. Eu acordava todo dia motivada a mudar o sistema do nosso estado, a milícia, a polícia e os corruptos falamansa. Forma-se no Rio, e vocês sabem disso, porque tanto falei, uma nova ordem no estado da União para massacrar o pobre, o negro. E hoje aqui entendo que o próprio racismo, homofobia, essas divisões que afetam também a minoria, são comungada por esse abutre, porque não existe diferença de raça ou sexo. O que deixamos aí é apenas a obra, o que trazemos para cá é apenas a obra. O ser humano se define pelo que faz e não pela cor de sua pele e não pela cor de seus cabelos ou pelos seus olhos. Eu estou em paz, plantei sementes, toda mudança tem um começo, eu fui o começo, às vezes o mal que nos aflige, a distância que nos faz sofrer um pouco minha filha, te tornará uma lutadora, assim como outras e outras que continuarão a brigar pelas mãos de minha família, me conhecendo como conhece, sabe que eu estava disposta a pagar esse preço para que a vida das pessoas melhorasse. Estou em paz, espero que vocês estejam também, peço que resolvam tudo com a maior sabedoria possível, a minha morte humana é para trazer união e não a desunião. Confio plenamente que vocês saberão dividir, repartir aquilo que foi deixado, seja ideológico, seja material, a hora do reencontro chegará, não hoje, não amanhã, não todos ao mesmo tempo, mas chegará cada um ao seu tempo e sua missão. Apesar de achar que a minha foi interrompida, ontem era uma, hoje somos várias, lutando pela causa da melhoria do ser humano e aceitação da igualdade. Somos todos filhos do mesmo pai, independente da cor da sexualidade que assumimos ou do que fazemos, vivi, trabalhei, estudei, lutei e fiz, estou mais viva do que nunca é dignos, não tenho arrependimento. Uma nova ordem se forma no Rio, polícia, milícia e tráfico se unem nas comunidades, não deixe de lutar, que o poder público da justiça humana faça valer o seu mérito, a família do Anderson. Ainda não o vê, sua aceitação ainda não é completa, ainda tem muita saudade da família e da sua vida, mas ele está bem e logo o visitarei. Amo vocês minha família, amo vocês meu povo carioca, amo vocês meu povo brasileiro. Marielle Franco E assim encerramos a leitura dessa mensagem de luz. Nossa missão é trazer conforto e conhecimento para você, pois sabemos o quanto é difícil enfrentar os desafios da vida encarnada e queremos muito que você saiba que nunca está sozinho. Somos uma corrente de luz, compartilhando a boa energia e semeando o amor e a caridade. Pedimos que você se inscreva no nosso canal para nos ajudar a chegar a mais pessoas, levando sempre uma mensagem de luz. Curta o vídeo e se seu coração desejar comente com sua mensagem de luz. Curta o vídeo e se inscreva no nosso canal.